Yo, não vejo aí nas notícias, o país tá mal, passa a sofrer, todo povo tá sofrer, no final não é todo, sempre sai fim de semana, tô a ver aí altos carros, festas, garrafas, rogas, no final de setembro, brancos Se estás tipo dólar, subiu logo as festas, vão ficar mais vazias, estás enganado Que íamos deixar de gastar a molinha por damas e pingas, estás enganado E assim que dezembro chegar, brada, vamos tomar todos os dias Cê acha que a crise é que vai me impedir de chilar com os meus niggas? Tamo no club com o último swag, haters ignoramos com o DAP Tanto feeling que acho que ia resultar se eu usássemos numa crepe O país tá mal, é preciso sacar o stress, tão antes 10-0 em casa, boy esquece Não sei como vão e rapto os monhés, se eu é que tô aqui a mostrar cash Não tenho como ajudar, sou só um simples cidadão E pois patos voaram com os pássaros, logo mais vale um copo na mão Sinta-se mal meu irmão, mas não divertir-se não é solução Até por quando saio só vejo boa vida e chego à conclusão que afinal tá se bem, brancos A vida de chilling é a mesma, ostentação, vais pensar que o nigga é dono de uma empresa Afinal tá se bem brancos Gastam-se muita chibaba na cesta Doeu mais valeu a bebê deira, então sábado a dica é a mesma Porque tá se bem brancos Afinal tá se bem brancos Como podes ver Já tá se bem brancos Mas vai de mal a pior, mas é pra tá se bem brancos Vivemos assim todos os fins de semana, porque tá se bem brancos Tchau 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 Tchau